O que é que nós compreendemos? Que se existe uma norma inconstitucional em um determinado Estado, e o Supremo provocado em relação àquela norma inconstitucional, declara a sua invalidade, e aquela norma é repetida em várias unidades da federação, não é possível que só naquele Estado nós tenhamos ali, só naquele Estado, a invalidade da norma. A norma tem que ser invalidada para todos os Estados. E assim nós procuramos equalizar a validade das normas constitucionais para todas as unidades federadas. Então nós tivemos uma preocupação de promover as ações constitucionais cabíveis em bloco, exatamente para que o tratamento fosse igual para todas as unidades federativas, até em homenagem ao princípio federativo, em que todas as unidades têm suas autonomias e são iguais entre si. E isso é importante dizer porque nós, nossa participação nas ações constitucionais, significa que 85% de todas as nossas manifestações na temática constitucional foram acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. E, do ponto de vista interno, todas as demandas constitucionais vindas da sociedade e do próprio Estado, nós atualizamos, nós já recebemos um acervo de 4.785 processos aqui na nossa gestão e hoje nós temos um trabalho em guia. 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 e hoje nós temos um trabalho em guia.